E aí galera, vídeo novo começando no nosso canal, tudo certinho por aí do outro lado? Eu espero que sim, viu? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour aqui pelo Aves e Criar, vamos ver todas as aves e ó, eu acho que tá vindo bebês aí, lembra do viveiro que nós inauguramos? Vocês vão ver só, já tem filhotinho querendo apontar e vocês vão ver do que eu estou falando. Vamos ver todas as plantas que nós temos aqui, enfim, vamos ver cada detalhe do Aves e Criar. Se você nos acompanha sempre, muito obrigado por sempre estar aqui pertinho e se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like, hein? Bora fazer um tour. Vamos iniciar nosso tour aqui pelo portal do Aves e Criar, nosso portãozinho de madeira, bem simplesinho, tá vendo? Mas garante aí total segurança pras aves e dá um charme por ser bem rústico. Logo na entrada aqui nós temos o nosso primeiro pezão de maracujá. Olhem só como ele tá lindo, gente. E vamos ver, ó, já tem maracujá aqui, tá vendo? Daqui a pouco as flores começam a apontar e as mamangavas começam a voar por aqui. Olhem só, tudo o flor que abriram ontem, ó, e vão começar a desenvolver o fruto. Olhem lá o maracujazinho. Coisa linda, né? Perfeição de Deus. Após o maracujá nós já damos de cara com o nosso pequeno palmarzinho. Olhem só. Aqui nós temos o nosso pezinho de laranja lima. Hoje ele está com três anos e olha que maravilha. É a primeira vez que ele está produzindo. A laranja é do jeito que tá aqui, ó. Eu descasquei uma e vou falar pra vocês. Tá docinha, docinha. Nem precisa esperar madurar. Agora como ele tá ganhando bastante volume, ó, eu acredito que esse ano ele vai surpreender nessa temporada. Logo em seguida aqui, ó, nós temos o nosso pé de laranja pera. Também tá com três anos, foi plantado juntinho com outro e olhem só. Esse aqui já tá bem mais carregado, tá vendo? Pra onde a gente olha tem laranjinhas. Coisa mais linda, né? E o melhor de tudo, tem florzinhas ainda também, ó. Cada uma dessas florzinhas aqui, ó, após ser polinizada pelas abelhas, vai virar uma laranjinha. Coisa linda de Deus, né? Aqui mais adiante, ó, nós temos o nosso pé de uva. Tá assim, parecendo que tá morto, mas na verdade é uma característica dele, tá, pessoal? Ele está em estado de dormência. Quando for lá pra setembro, no finalzinho do ano, nós vamos fazer a poda dele. Aí sim, ele vai carregar bonito. Mas a gente vai acompanhar isso tudo aqui. Quando eu for fazer a poda, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem as dicas que nós usamos aqui e que podem ser aplicadas aí na plantação de vocês. Mas aqui, esse pé de uva carregou muito, ó. Nós temos dois aqui, ó. Esse aqui é um pezinho. Olha a grossura do caulinho dele. E aqui nós temos um outro. Aqui, que se vocês observarem, ó, é um ninho de viúvinha. É esse passarinho que tá aparecendo aí na tela. Aqui em São Paulo nós chamamos de viúvinha. Na cidade de vocês aí, eles têm outro nome? Ó, eles nidificaram duas vezes, ó. Tem esse ninho aqui e tem esse outro ninhozinho aqui, ó. E tiraram bastante filhotes. Se eles aparecerem aqui no meio da gravação, eu vou filmar eles pra vocês. Agora eu vou falar sobre esse pezinho de limão aqui, ó. E talvez possa ser uma dica pra você. Esse pezinho de limão, ele também tem três aninhos e nunca deu fruto. Mas eu vou falar pra vocês o que eu descobri, o que eu fiz pra ele começar a frutificar. E vocês vão ver o resultado dele agora. Já dá pra ver, ó. Cheio de limãozinho. Deixa eu te mostrar. Ó, esse aqui era pra ser um limão tai chi. Ele tá com três aninhos e nunca tinha dado limão. Ficou dois anos aqui plantado sem dar limão algum. Isso por quê? Quando nós compramos ele, ó, ele veio com duas ramas, dois galhos. Esse daqui, que era o limão tai chi. E esse outro galho aqui, ó, que era o limão galego. Aquele limão mais rosado, sabe? E toda a energia era sugada aqui pelo limão galego. Aí veio um brother meu aqui, na época, comprar um silhotinho de galinha da Angola. E falou, Bruno, esse lado aqui, ó, tá sugando toda a energia do pé de limão. Por isso que o limão tai chi não tá produzindo. Vamos cortar essa parte aqui, que você vai ver o resultado. Aí nós cortamos essa parte aqui, fizemos a poda. E o resultado agora é esse aqui, ó. Ó, não tô a 30 centímetros do chão. Olha só quantos limões aqui, ó. Está totalmente carregado. E, ó, aonde olha, tem limõezinhos, tá vendo? Esse aqui é o resultado. Então, foi uma questão de escolha, né? Se eu quisesse ter ficado com o galego, eu tiraria esse lado aqui. Mas como eu tenho outra muda de galego, eu optei por ficar com o limão tai chi. E olhem o tamanho do pezinho totalmente carregado. Ó, hoje é um dia muito importante também, porque nós vamos colher o primeiro limão dele. Esse daqui. Reparem no tamanho desse limão comparado à minha mão. Gigante. Vamos arrancar ele aqui, ó. Olha só. E vamos ver. Experimentar, né? Poxa. Primeiro limãozinho, tem que ver se ele está docinho. Aonde, né? O limão doce. Mas vamos lá. Aqui está o nosso limãozinho, ó. Que mais parece uma laranja, né? Gigante. Vou descascar ele aqui agora. Para a gente experimentar, né? Não adianta de nada plantar as coisas se a gente não experimentar. Então vamos descascar ele aqui rapidinho agora. Chegou a hora, hein, ó. Eu não sei vocês aí, mas minha boca já está cheia de água. E olhem só a qualidade do limãozinho. Cheio de caldo, ó. Agora. Chegou a hora da verdade. Docinho. Muito bom. Com essa outra parte aqui eu vou fazer um suco. Bora continuar o nosso tour agora e vamos ver o nosso lago. Em seguida ver as aves. Ó, aqui está o nosso laguinho. Já dá para ver alguns peixes nadando ali, tá vendo? Aqui tem muita carpa. Tem King Cometa e tem tilápias. Eu fui pescar ano passado e peguei oito filhotinhos de tilápias com aproximadamente 5 centímetros e soltei aqui. Vocês vão ver o tanto que essas tilápias se reproduziram. Eu não tinha noção de que elas se reproduziam tão fácil assim, ó. Vou jogar um pouco de ração aqui, ó, para a gente tentar ver alguma coisa. Ó, já dá para ver um monte de filhotinhos de tilápia nadando aqui, tá vendo? Elas se proliferam muito rápido. Eu não sabia que era tanto assim. Ó, na verdade os oitos que eu trouxe para cá eram 5 filhotinhos de tilápia e 3 carazinhos. Então, de 5 tilápia, olha só o tanto que virou. Olha, essa carpa aqui também veio para cá bem pequenininha. Se vocês podem olhar lá no Instagram, tem um destaque somente para ela do dia que eu soltei aqui, ó. Com pouco mais de 5 centímetros. E olha o tamanho dela. Olha só que coisa mais linda. E olha quem chegou aqui para comer a ração também, ó. As piruzadas, índio gigante. Essas aqui são as árvores que ficam soltas. Esse daqui é o rex, ó. Eu achei que era um machinho, mas acabou sendo uma franguinha. Mas não dá para trocar o nome, né? Não é não, rex? Olha só. Essa parte do lago aqui é bem rasinha, ó. As galinhas chegam a entrar dentro do lago para comer a ração dos peixes. A partir daquela pedra para lá, ó, ele já é mais profundo. Agora, vamos para o recinto mais colorido do Aves Recriar. Aqui, ó. Recinto mais colorido do Aves Recriar. Onde moram os marrequinhos. Quem acompanhou aí o último vídeo, viu a chegada dos filhotes. E olhem só como alguns já estão bem coloridos, tá vendo, ó. Esse aqui é um veterano, já estava aqui. Aquele ali, ó, é um dos filhotes que vieram na última remessa. Olha como ele já está bem coloridinho. E aquele ali também, ó, é um filhote. Já está bem colorido. Aqui são as fêmeas. Aqui nós temos um Carolina. Que já mudou, já está bem colorido, ó. Esse aqui já é um macho totalmente desenvolvido. E nós temos um macho que está em desenvolvimento também. Que é esse ali, ó. Olha só como ele está hoje. E daqui umas três semanas, possivelmente, ele estará desse jeitinho. Olha só que charme. Essa aqui da frente é uma fêmea de mandarim. E nós temos as fêmeas de Carolina também, ó. Que são aquelas duas ali, ó. Antes de continuar o nosso tour, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Vocês costumam buscar folha nas feiras? Eu não preciso nem responder, né? Vocês já estão vendo aqui atrás. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que todo domingo eu tenho hora marcada, cedinho, lá na feira para buscar esse monte de folha aqui, ó. Esse tanto aqui dá mais ou menos até terça-feira. E ajuda muito na qualidade nutricional das aves, além de ajudar nas despesas também. Eu não sei na sua cidade aí, mas aqui em São Paulo, um saco de milho que custava R$78,00 há uns seis meses atrás, hoje está custando R$125,00. Vamos fazer uma enquete, ó. Comenta aqui embaixo de onde você é e quanto custa um saco de milho aí, para a gente ter uma noção geral aí do Brasilzão afora. Antes de continuar o nosso tour, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar folhas aqui, ó, e distribuir para as aves. Vocês vão ver como elas adoram isso daqui. E se você ainda não pega folha, procure uma feira aí que você está perdendo tempo, viu? Ajuda muito. Ó, peguei um punhadinho de folhas aqui. Vamos tentar fazer esses mandarins virem aqui bem pertinho da gente. Eles são muito cismados, tá vendo? Eles não vêm de jeito nenhum. Estou insistindo bastante aqui na ideia. Eu sempre estou vindo aqui e tenho a esperança de que um dia eles vão vir. Mas eles não vêm, tá vendo? Não tem jeito. Fica todo mundo ali olhando com essa carinha de desconfiado, mas acaba não vindo. Ó, e você joga um pedacinho de folha ali, ó. Aí vira briga, tá vendo? Olhem só. Mas na mão eles não vêm. Mas tudo bem, vamos jogar para eles dentro do lago mesmo. O importante é ver eles felizes aí, se alimentando bem, para eles ficarem bem coloridos. Fortes e saudáveis. Olha lá, tá vindo todo mundo agora. Lá no fundo nós temos os nossos ninhos. Tá vendo? Tem esse primeiro modelinho aqui, que foi o primeiro que eu construí. Tem esse outro modelinho aqui, que foi o segundo modelo a ser construído aqui no Aves Recriar. Eu acabei de ter uma outra ideia. Eu vou construir o terceiro modelo de ninho. Eu vou dar uma arrumada naquilo ali. E após a construção eu vou mostrar para vocês aqui. Ou melhor, se vocês quiserem ver o passo a passo de como eu vou construir esse ninho, comentem aí embaixo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E olhem só a felicidade dos marrequinhos. Bora continuar o nosso tour. Aqui está o nosso casalzinho de Ganseriópis, olhem só. Já não tem mais cara de bebê, né? Comparado ao vídeo da chegada deles aqui no Aves Recriar. Esse daqui é o nosso Romeu. E esse aqui é a Julieta. Esses nomes foram escolhidos em uma enquete que nós fizemos lá no Instagram. E ó, iguais aos mandarins, eles também são totalmente desconfiados. Eles não chegam perto, tá vendo? Essa daqui é uma das espécies de ganso mais territorialistas, mais agressivas. Só que ainda são bebês e ainda não tem esse instinto. Mas a expectativa é que um dia eles avancem aqui no meu pescoço. Enquanto esse dia não chega, eu fico aqui, dando sorte ao azar. Esperando que eles possam vir comer folha na minha mão. Olhem só o charme dessas aves, gente. O que mais chama a atenção? Esse biquinho verde aqui, ó. Ou aquela botinha no pé, tá vendo? Só o pezinho é preto. Incríveis, né? Eu vou jogar ali pra gente ver se eles comem. Já que não come na mão, né? Olha só o charme pra comer uma folha. Se é os gansos africanos, os toloses... Nossa, vocês vão ver daqui a pouco do que eu tô falando. Nada a ver com esses aqui. E olha quem chegou ali no fundo, ó. O nosso pavão. Vamos lá dar um zoom nele pra gente ver ele de perto? Ó, aqui tá o nosso casalzinho de pavão. Também comendo as folhas. Esse macho aqui, ó. Ele vai completar três anos agora em novembro. Então a expectativa é que esse ano essa cauda dele esteja exuberante. Vamos tentar fazer ele virar ali pra vocês verem como já tá começando a apontar, tá vendo? Olhem só. Nessa última primavera, ele estava igual... Conforme essa foto que tá aparecendo aí agora, tá vendo? Já formou alguns ocelos, mas não ficou aquela coisa exuberante. Inclusive, ele não copulou a fêmea. Aquela fêmea ali também é novinha, tem praticamente a mesma idade dele. E ela chegou a botar, como vocês viram no vídeo anterior. Porém, os ovos estavam brancos. Acredito pelo fato do nosso meninão ali ser muito novinho e não ter copulado ainda. Ô, Serops, você já foi gravado. Eu tô gravando o pavão agora. Dá pro senhor dar licença, por favor? Rapaz, eu não sei qual as duas é mais bonito, viu? Fico na dúvida. Mas vamos voltar pro nosso pavãozinho aqui, ó. Olhem só, é um espetáculo de ave também, né? Fala a verdade. Será que ele vai surpreender esse ano com essa cauda? Vamos descobrindo aqui, hein? E conforme for crescendo, eu vou atualizando pra vocês. Ó, vocês estão lembrados no início do vídeo que eu falei que provavelmente ia nascer filhotes? Então, eu cheguei aqui no nosso viveirão, ó. E ali tá a Paris, tá vendo? Eu acredito que ela está preenha. Hoje ela tá completando três semanas junto com o Klaus. E eu não sei não, hein? Vocês vão me ajudar a decidir. E lá no último viveirinho também, ó. As pombas burguesas têm surpresas. Daqui a pouco a gente vai chegar lá pra ver isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Porquinhos da Índia. E olhem só quem já tá aqui de cara. A Paris. E aí, o que vocês acham? Eu tô achando que a barriguinha dela ali tem um voluminho. Será que já tem uns bebês em desenvolvimento ali? Eu não sei não, viu? Mas eu acho que você vai virar mamãe, Paris. Cadê o papai coruja? Vamos achar ele aqui no meio da moita. Ah, o Klaus ali. Ó, tá escondido. Olhem só o tamanho dele. Vamos ver ele por outro ângulo. E aí, Klaus? Dá oi pro pessoal aqui. Eles estão tímidos, galera. Ó, Paris, por outro ângulo lá. O que vocês acham? Todo mundo fala que o Porquinho da Índia cria muito rápido. Poxa, três semanas já, meu. Tô brincando, mas não tão rápido assim, né? Ó, eles adoram isso aqui também. Deixa eu pôr um pouquinho de mato. O bom é que a dieta é bem parecida com as das galinhas. Eles estão tímidos hoje. Não quer graça não, ó. Deixa eles quietinhos aqui. E se Deus quiser, logo, logo teremos novidade nesse recinto aqui, ó. Olha só como eles gostam de um verdinho também. Bom, então vamos atrapalhar o casalzinho. Vamos continuar o nosso tour. E agora nós vamos até a pomba burguesa. Estamos chegando aqui no nosso viveiro das pombinhas burguesas. E olhem só as novidades que chegaram aqui, ó. Essa fêmea, a Lerkin, junto com esse machinho aqui, ó. Olha só que espetáculo. E também chegou um outro casal. Um casal inteiramente canela. Vamos encontrar eles aqui. Abrir nossa tramelinha de segurança. E olhem só. Esse aqui é o machinho, canela. E aquela ali é a fêmea, canela. E vocês estão vendo lá no fundo? Ah, essa risadinha delas são incríveis, né? Olhem só a novidade que eu falei aqui, ó. Vamos ver melhor. E eu não sei se tem alguma coisa ali. Mas possivelmente sim, né? Vamos atrapalhar ela um pouquinho pra gente tentar ver o que tem ali dentro. Eu trouxe o ninho aqui mais próximo pra gente conseguir ver melhor. E olhem só. Esse primeiro ninho aqui tem dois ovinhos. E eu acredito que seja dessa daqui, ó. Que ela não sai de dentro do ninho. Então, possivelmente é dela, dessa Lerkin. Aqui nesse não tem nada. Nesse não tem nada. Opa! Olha quem apareceu aqui, ó. Do nada. Suspense. E nessa daqui, vamos tentar dar uma olhadinha. Mas eu acho que vai ter óbvio. Eu vou tirar ela dali pra gente poder ver melhor. E em seguida eu volto com ela pra lá. Ó, vamos dar uma olhada. Ela tá se mexendo ali, ó. Já dá pra ver que tem ovinho, tá vendo? Ela é muito mansa. Ela não sai de perto do ninho. Olha que coisa incrível. Eu acho que logo, logo vai ter filhotes aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha. Ó, rapidinho, tá bom? Só pro pessoal ver. Olhem só, pessoal. Dois ovinhos da pombinha burguesa albina. Logo, logo terá filhotes, hein? Vamos deixar elas quietinhas aqui pra gente não atrapalhar muito. E ó, o papai coruja chegando aí, ó. Daqui a pouco ele voa aqui em mim. Aqui também tem as rolinhas diamante, tá vendo? O meu amigo Joaquim ficou comovido no último vídeo em que eu deixei eu me escapar e ele me presenteou com alguns filhotes. Eu tô esperando definirem o sexo pra separar elas de viveirinho. Tem essas aqui e tem essas outras que estão aqui em cima, ó. Olha só a charme dessas pombinhas lindas, né? Fala a verdade, nosso viveirão aqui, ó, tá sendo inaugurado com o pé direito, hein? Nós já temos uma possível porquinha da Índia prenha e no viveiro das pombas burguesas, quatro ovinhos. E você aí, o que que acha que vai nascer primeiro aqui? Os filhotes de porquinho da Índia ou da pomba burguesa? Eu não sei não, mas eu acho que vai ser o das burguesas. Vocês pensam igual a mim? Não sei, né? Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu chegue aqui daqui a uns dias e tenha filhotinho de porquinho da Índia. Porque elas são bem rápidas, bem precoces, ó. Não vejo a hora de nascer os filhotes. Ó, agora eu cheguei aqui dentro do galinheiro onde as galinhas dormem e onde eu tenho alguns viveiros pra colocar os pintinhos já grandinhos. E olhem só o que que nós já temos aqui, ó. Uma nagasaki com os pintinhos. Vamos ver eles com bastantes detalhes agora. Ó, estamos chegando. Olhem só. Pensa em uma galinha escandalosa. Ah, mas olha o motivo ali, tá vendo? Ela tá escondendo os filhotes dela. Ela é bem arisquinha pra pegar ela, pra pôr aqui. Foi bem difícil, mas ó. Tá aqui. Vamos tentar ver os filhotes. Olhem só. Eu acredito aqui, ó, que é dois machinhos e uma fêmea. Essa toda branquinha vai ser uma fêmea. Esses aqui que já estão com a crista mais desenvolvida são dois machinhos. Quer ver? Olha o rabinho deles. Fala que charme esses pintinhos. Desde pequenininho eles já são todos elegantes. Iguais a mamãe. Daqui a pouco eu vou mostrar o pai deles ali pra vocês. Ele fica solto junto com outras duas irmãs dela. Que é bem parecida com ela. Ó, vou deixar um atinho aqui pra eles. Pra eles comerem à vontade. E também não vou perturbar muito não. Tá bom, dona galinha. Tô indo. Tchau, viu? Cuida bem dos pintinhos aí. Acho que ela vai vir comer. Enquanto eu não sair daqui, ela não vai ficar em paz. Tá bom, tchau. Eu já deixei ela quietinha ali. E ela ainda continua fazendo barulho. Vocês estão vendo, ó. Deixa ela quietinha. Vamos ver os filhotes de galinha da Angola agora. Olha só. Os filhotinhos que eu vou mostrar agora aqui. Eu achei um ninho. No finalzinho da temporada. Eu já achei que elas tinham terminado a postura. Mas no final das contas eu achei um ninho e coloquei uns ovos pra chocar. E olhem o tamanho deles. Olhem só os filhotinhos de Angola aqui. Tá vendo, ó. Eles são bem sistemáticos também. Não chega perto não. E aquele pintinho ali é um índio gigante. Mas ele acha que ele é uma Angola também, né? Que ele nasceu junto e tem o instinto iguais aos delas. Ó. Eles não vêm aqui comer matinha na mão. Tá vendo? Vamos jogar aqui pra ver se elas vêm buscar. Olha lá. Elas pegam e fazem uma correria. Vocês estão escutando só? Vamos aproveitar que a gente tá falando de Angola e eu vou mostrar um negócio pra vocês. Esses filhotes que eu acabei de mostrar é filho desse casal que eu vou mostrar agora. Vocês vão ver. Eles não se desgrudam por nada. Nesse exato momento a fêmea tá ali atrás no ninho pra botar ovo e o macho tá aqui acompanhando ela. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse casal aqui, ó. Dá pra escrever um livro deles dois. Eles se amam de verdade. Ó. Esse aqui é um machinho de Angola francesa. E ele está aqui de tocar. E por quê? Porque a feminha dele, ó. Ela está aqui no ninho botando os ovos. Tá vendo? Essa aqui é uma fêmea de galinha da Angola. Que ela costuma botar os ovos aqui dentro e chocar. Olhem só. Se vocês olharem aí no histórico dos nossos vídeos aqui no canal, tem um vídeo dela com os filhotes nascendo. É a coisa mais linda ver uma Angola chocando. E pensa em uma galinha brava quando tá com filhote. Ó. Eu vou até sair de perto porque ela avança mesmo, viu? Sem dó. Tá bom. Fica aí. Tchau. Cuidado que nós estamos falando de Angolas. E olha quem acabou de chegar aqui, ó. Nossas Angolinhas brancas. E ali fora tem alguns filhotes de Angola francesa, tá vendo? Adolescentes ainda. Essas Angolas aqui, ó. São aquelas do vídeo que eu postei onde eu comprei 100 filhotes, tá vendo? Algumas eu vendi e algumas eu segurei. Eu tenho oito dessas aqui no total. Algumas são essas aqui e as outras estão dando um rolezinho por aí. Ó. Aqui tá a entrada do viveiro que nós acabamos de mostrar. E ele é rodeado por esse lindo pé de maracujá. E olhem só. Esse pé de maracujá tá inteiramente carregado. Vou mostrar pra vocês. Ó que coisa linda. Por onde olha, ó. Tem maracujá. Isso é porque eu já colhi um monte, viu? E mesmo assim, ó. É maracujá por todas as partes. Tem vídeo aqui no nosso canal também mostrando como ter sucesso com o pé de maracujá, tá bom? Eu conto todos os segredos que nós aplicamos aqui pra ter esse resultado. Inclusive já tem maracujá caindo no chão, madurinho. Que vou fazer um suco daqui a pouco. Esses aqui são os que caíram essa semana. Coisa linda, né? Vocês repararam que até agora eu só visitei aves exibidas, né? Ninguém veio comer mato na minha mão. É um absurdo isso, né? Fala a verdade. Mas agora eu vou pra um lugar onde tudo é festa. Onde se eu bobear, até minha mão vai pro saco. Sabe de quem eu tô falando? Vocês vão descobrir já já. Eu tô falando dos nossos gancinhos. E olhem a preguiça deles. E aí, pessoal? Que vida boa é essa? Olha o Golias na maior preguiça aí. Tudo bem com vocês? Nossa, como vocês gritam, hein? Essa daqui é uma fêmea de colô. Acabaram de mudar. Eles estão com as penas no lugar certinho, ó. Esse aqui é o nosso Golias. Agora, eu vou lá pegar mato pra eles. Aqui, ó. Uma caixinha de acelga, folha de repolho e folha de brócolis. Eles estão aqui, ó. Todo mundo em fileirinha querendo comer. Será que eles gostam? Vocês vão ver agora. O papai chegou de novo, hein? Olhem só o que eu trouxe agora. Muitas folhas pra vocês. Só pra vocês comerem à vontade aqui, ó. Pronto. Olha como eles gostam. Isso aqui não dura cinco segundos. Vocês vão ver só. Esse aqui eu vou aproveitar e deixar pras galinhas e pras aves que ficam soltas também, ó. Aqui nós temos solta os pirus. Ah, ó o pai dos filhotes lá dos Nagasaki que eu mostrei. Olhem só. É um charme esse franguinho, né? Fala a verdade. Eu tenho outro também aqui que ele é um todo arrepiadinho. Deixa eu ver se eu encontro ele. Eu achei ele. Tá bem camufladinho ali, ó. Olhem só. Esse daqui foi um presente que eu ganhei do meu amigo Glauber. Tem vídeo aqui no nosso canal também da chegada dele. Olha só que espetáculo de franguinho. Fala se não é um charme. Inclusive eu tô com um projetinho aqui, uma ideia. Me fala aí, o que vocês acham da gente pegar aquele franguinho ali atrás, o frisado, e cruzar ele com uma Nagasaki branquinha. Uma igual aquela que tava com os pintinhos. Será que nascem uns bichinhos legais? Vamos fazer esse projetinho aqui? O que vocês acham da ideia? Comenta aqui embaixo. Ó, pra ficar melhor de entender. A ideia é cruzar aquele franguinho lá, o frisadinho, com essa galinhazinha aqui, ó. Eu acho que nascem uns bichinhos bem bacanas, hein? O que vocês acham? Ela ainda tá com esse franguinho aqui, mas ele já tá bem grandinho, já tá dando pra separar. Então a próxima postura dela eu tô pensando em colocar com aquele frisadinho lá. Olhem só, não falei que ia durar um minuto? Acabou tudo. Ó o que sobrou ali na caixa, ó. E aí, Golias, seu comilão? Vem aqui dar oi pro pessoal. Não é só pra dar oi, né? Pra me bicar não, viu? Aqui é a turma do barulho. Ó o Golias aí, todo charmoso. Vamos ver a barbelona, Golias. Ó, calma. Tá bravando. Essa daqui é a tutu. Ela é uma possível mistura de ganso africano com ganso tolouse ali, ó. Aí nasce ganso parecido com a sua tutuzinha. Ó, eu tô deixando os ganso africano e os toulouse juntos porque ainda tá fora do período reprodutivo. Mas quando chegar ali próximo a maio, depois de abril, eu já vou separar eles pra não correr risco de misturar as raças. Eu preciso aprender a falar o nome certo da raça Toulouse. Eu insisto em falar tolouse. Mas o meu amigo que nos acompanha aqui, ó, lá de Londres, nos ensinou a falar que a pronúncia certa é Toulouse. Beleza? Não vamos esquecer isso daí, hein? Ó, já tá tudo basicamente pronto pra fazer a separação. É só esperar o período reprodutivo se aproximar mesmo. Aqui tem o laguinho número 1. E ali do outro lado, onde eles estão bebendo água agora, o laguinho número 2. Já tem uma cerquinha aqui, tá vendo? E ali tem a entradinha. Então é basicamente fechar ali e fazer a separação das espécies. Ó, possivelmente os africanos vão ficar desse lado aqui porque tem maior quantidade de aves e esse laguinho é maior. E os toulouse vão ficar aqui, como é basicamente só um casal. E eu vou deixar a tutu junto com eles. Cadê? Ó, eles aqui, ó. Vai ficar esse macho de toulouse, a tutu e essa fêmea. E aqui nesse laguinho vai ficar essa fêmea de africana, aquela outra que vem se aproximando ali, ó. O nosso golias. Não, não é o golias esse daqui. Esse daqui é uma fêmea também. Cadê a golias? Essa aqui, ó, bebendo água. Acabaram de comer bastante, né? Agora é vida boa. Nadando, dando mergulhinho. Olha que charme essa fêmea. Um espetáculo, né? Fala a verdade. Essa daqui é novinha, da temporada passada. Uma filhota. Nunca botou ainda. Essa ali também é outra, que é um espetáculo, né? A barbelona descendo. Esse vai ser o segundo ano de postura dela. Infelizmente, na temporada passada, nós não conseguimos tirar filhotes. Ela chegou a botar, mas os filhotes não eclodiram. Eu perdi os ovos na chocadeira. E aí tá o golias, ó. Ó, que imagem linda. E é isso aí, galera. É o som da farra dos gansos. Chegamos a mais um final de vídeo aqui no Aves Ecriar. Espero que vocês tenham gostado do tour. E diz aqui embaixo, qual ave você mais gostou? E quais aves vocês gostariam de ver aqui no Aves Ecriar? Quem sabe elas não apareçam por aqui, hein? Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.